Eu tenho uma pergunta, essa é provocadora. Quem é o maior pintor brasileiro vivo? O paulista José Antônio da Silva ou o italiano Alfredo Volpi? Veja, eu tenho grandíssimo respeito para o Volpi. Segui o Volpi, depois de 40 anos da escola, do grupo de Santa Helena, a sua transformação, que chamam de geométrica, mas que eu absolutamente não posso definir, a geométrica. Tenho grande respeito para esse menino, José Antônio da Silva, José Antônio da Silva, que eu mesmo descobri perto do... Porque uma vez o senhor me disse, há cerca de oito anos atrás, o senhor me disse que ele era o maior pintor brasileiro vivo. É uma perguntinha boba, esse negócio de maior, melhor, mas existe. Eu digo tantas coisas, não. Não, eu queria que o senhor me disseram. Quando eu digo maior... Entre os dois, professor Vardes, bem objetivo, entre os dois, o Volpi e o José Antônio da Silva. Bom, a minha preferência é para o José Antônio da Silva. Muito obrigado. O maior artista do mundo hoje vivo é o Silva. É o dizer do professor Vardes, está lá no diálogo. O maior vivo, o maior que pinta o Brasil, o que retrata o Brasil e que ninguém entendeu e nem entende até hoje. O que o Silva está pintando. Seu Vardes é o meu preferido, olha o que o professor Vardes entende. É o maior crítico, o mais severo, o mais temido que tem é o Vardes. Entendeu? Diz isso. E antes do Vardes dizer, eu também sei, porque o Espanude falou demais. É o único que retrata o Brasil de ontem. É o único que pinta a pintura brasileira. Até a mordura do sírvio é brasileira. Rubem Braga diz, eu não sei aonde que está a ideia desses brasileiros, para não entender esse homem. Esse homem devia ser pago para andar no Brasil todo, para contar essas belezas de ontem. É o único que sabe contar essas histórias bonitas, proclóricas, é o Silva. Mais ninguém. Entendeu? Então, eu falo sem medo de errar, porque eu tenho uma conclusão. É o Silva. Obrigado.